O chute da vinte e o zinho pro gol, gol do Blumenau, na cobrança de falta, bola desiada de letra, Mika bateu a falta forte e o des... Thiago, Neto, olha a chegada, gol do Jaraguá, deu certo, a subida do Thiago pro ataque, um passe lindo do Neto, que atravessou toda a quadra, o chute do Felipe, mas o gol foi do Pirulito, viu? O Pirulito chega a tocar... Olha o gol! Gol do Jaraguá! A virada, vira, 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 virou, congelou, petrificou a defesa do Blumenau. Vai lá no fundo, William Bolt, gira, gira, é bom, gira, é bom, gira, é bom, o chute é um golaço, é um golaço! Gol do Jaraguá, um golaço de William Bolt! Ele gira pra cima da marcação, aí quem vem na dobra fica na dúvida, né? Será que ele vai tocar ou vai continuar? Vai tocar ou vai continuar? Ele continuou com a bola! Sol!